O Solt tá na partida, agora eu posso jogar no meu jogo, por favor, velho? É, mano, para de falar essa porra, mano. É feloz e o Solt no lobby, todo mundo manda essa porra, velho. Eu já entendi que o Solt tá na partida. O que é? Você não sabe quem tá na partida. Não sei. O Black. Você não acredita quem tá na partida? Deu de conto, quem tá na partida você não acredita, senão. Fala, fala. Deu feloz e o Solt. Nossa, mano. Caralho, agora eu vou jogar diferente, hein? Eu vou tomar mais cuidado pra onde eu ando. É rápido, é tarde.